E agora é hora do quadro Conexão Saúde, que já é o meu queridinho, tá? Com assinatura da farmácia de manipulação A Essência, que traz dicas sobre saúde, qualidade de vida e nutrição. Tudo pro seu bem-estar. E aqui conosco, a Lê Pandócio, empreendedora e farmacêutica, responsável pela marca A Essência, que também é a minha homenageada dessa semana, do Dia das Mulheres, porque não tem como não te exaltar, Lê. Boa tarde. Boa tarde, Gi. Obrigada. Eu sempre te surpreendendo e saindo da pauta, né? Não, sempre. Sempre me motivando, que é o que importa pra gente. A gente se motiva, né, Lê? Você me motiva, você motiva a galera lá de casa, né? As mulheres, os homens, todo mundo, né? A gente tá aí mostrando o nosso trabalho, saindo à rua, né? E trazendo a informação, né? Que é primordial nessas horas. Justamente. Eu falei pra você a mesma coisa semana passada. Isso engrandece a gente, traz a gente a desenvolver o que a gente tem de melhor. Claro. Então, a motivação em outras pessoas, a inspiração, e você é uma delas. Ai, obrigada. Você quer mais uma mulher empoderada? Gente, a Lê, semana do Dia da Mulher, né? Tão importante. A farmácia, a Essência, acabou preparando uma campanha espetacular. Conta pra gente. Ficou maravilhosa, Gi. A gente fez de coração, realmente, porque é uma semana que a gente fala que é especial. Quando a gente fala de motivar outras mulheres, a gente tem que trazer um pouco do contexto, né? Do que cada uma faz das suas qualidades e que mulheres realmente têm os seus desafios constantes, seus medos. É normal a gente sentir isso, né? Então, a gente criou uma campanha que trouxe 11 mulheres com diferentes histórias de vidas, com diferentes trajetórias, com seus medos, suas dificuldades e os seus desafios que tiveram durante a vida. Sim. Pra contar um pouquinho, né? De como é que foi pra esperar outras mulheres. Antes de rodar, porque nós vamos rodar aqui, isso mostra, sabe? Não, eu vou até parecer ser redundante, fazer trocadilhos. Mas é a essência da essência. Porque você sempre fala, Lê, que cada um tem as suas necessidades, né? Quando você vai oferecer o seu produto. Não adianta ir lá, porque uma farmácia de manipulação é isso. São as necessidades individuais. Aí vocês trazem essa campanha com cada mulher, trazendo essa necessidade individual, é de arrepiar. É de arrepiar. A campanha foi de arrepiar realmente porque é isso. Cada pessoa é única. E como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Através do nosso produto? Sim. Mas e os nossos serviços? O que a gente pode fazer de diferente pra motivar essas mulheres que estão aqui com a gente? A extrair o que tem de melhor. Então a campanha vem em busca disso, de incentivar a corrermos nós, mulheres, atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. Que é muito importante. E cada um, realmente, cada uma tem a sua essência. Cada uma tem a sua essência. E algo que vai fazer realmente diferença na vida dela e na vida de outras pessoas que a acercam, né? É, com certeza. Vamos ver, gente. Rodou? Coloca aí, por favor. Juanita é uma mulher guerreira. E nós dizemos em Venezuela, chá, para adelante. Ser uma mulher trans ou uma travesti com a minha identidade, né? Eu sempre digo que é matar não um leão por dia, três leões por dia. Ah, eu me vejo como uma mulher que superou muita coisa, mas que nunca perdeu, assim, o jeito de ser menina e o jeito simples de ficar feliz com as coisas pequenas da vida. Eu sou uma vovozinha digital influencer. Eu havia recebido um questionamento de uma seguidora falando sobre as minhas rugas. Aí eu fiz uma resposta calma, dizendo que as minhas rugas eram parte da minha história. Graças a Deus, elas são muito mais de sorrisos do que de lágrimas e de dor. Os meus cabelos brancos começaram a aparecer com 25 anos. Eu era muito jovem. Com essa cor também foi surgindo uma nova Raquel. Se vê bonita também nessa cor. São uns 50 tons de cinza aqui. Depois de 29 anos sem estudar, voltei a fazer... Entrei na faculdade e faço pedagogia. Achei que meus colegas não iam me aceitar por ser negra, por ser neuzertina. Foi bem complicado, mas quando eu tirei minha primeira nota 10, eu percebi que eu tenho capacidade. A Magalhães Boni, pra mim, é uma mulher muito guerreira. Que não tem medo de enfrentar nenhum desafio. Eu aprendi a ser assim porque é da minha essência. Quem é a Annelise Lalau? Uma mulher que não tem medo de aceitar os desafios. Uma mulher que está sempre em busca de autoconhecimento, de inovação. Antigamente existia um perfil, que era magra e alta. Hoje todo mundo pode tudo o que quiser. Nessa nova fase agora com a gestação, eu estou... Todos os dias, todas as semanas, são novidades. É tudo muito novo. Então eu preciso estar sempre me adaptando. Eu me enxergo com 37 anos, mais fases que eu tenho cabeça de 20, fases que eu tenho cabeça de 60. Digamos que dias e dias. Eu partindo desde pequena. Eu sempre digo que eu já nasci com as rodinhas no pé. É movimento, é alegria, é luz. Eu posso fraquejar, mas medo, 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 não me vence não. Já houve momentos em que eu pensei em desistir, que eu achei que aquilo não era pra mim. Eu acho que não tem uma semana que a gente não pensa em desistir, né? Como empreendedora, no ramo da moda, é bem desafiador. Feliz por ser mãe, sempre tive vontade, mas sempre com receio e preocupada. Se iria dar conta, se não iria, se iria conseguir. Tem que equilibrar a questão de ser mãe, ser eu mesma, né? Eu preciso de um tempo também, de ser mulher. Eu me vejo uma mulher resiliente, criativa, que mediante os obstáculos busca uma força, um poder maior, que não desiste todos os dias, mediante os obstáculos. Bom, eu tenho aqui minha franela que diz que somos mais fortes do que nos imaginamos. Resulta que temos mais força, porque as mulheres somos fortes, porque Deus nos faz guerreras, valientes, e não nos deixa solas. Não podemos nunca desistir de nós mesmos. Não importa o que fizeram de você, o que importa é o que você vai fazer de você. Essa mulher! Nossa, gente, tá correndo lágrima aqui no olho. Tá, tá correndo. Já é a segunda vez que eu vejo, Alê. É lindo demais. Porra, tá, gente? Não, aqui também. Porra! Não foi a primeira vez que eu vi, mas a gente escutando a história de mulheres como elas, a gente entende que é normal a gente ter essas dificuldades. A gente tem, né, e fez isso, fica tanto pra gente, né, Alê? Tanto pra gente, mostrar uma campanha como essa realmente me inspirou, mais ainda, né? Porque eu já tenho essa rede maravilhosa aqui da nossa audiência, da nossa companhia, mas realmente me inspirou, sabe? E eu fiquei mais emocionada, já tinha assistido, mas assistindo de novo, a gente se emociona, se emociona, não tem como não, né? Se emociona também, arrepia ainda. A gente é uma rede, gente. E assim, Alê, antes de você falar os seus contatos, o que que, na sua opinião, assim, essas mulheres tão distintas, essas 11 que vocês selecionaram, né, podia ser todas elas, que se complementam, assim, que se ligam? Eu acho que a persistência de acreditar, viu que uma delas falou pra gente assim, ó, acredita em você, nunca desista de você, é o acreditar no seu potencial, é acreditar na sua melhor versão, no que faz realmente sentido, como eu falei, na sua essência. O que que faz sentido pra essa vida aqui, que cada mulher está. Então, persistir realmente, eu vi muita determinação em todas elas e a força de vontade de acreditar nos seus sonhos e nas suas metas que foram traçadas. Ai, que demais. Ai, Alê, que lindo, tu vem na televisão. Contatos, então, com o nosso tempo voou. Vamos lá, e eu quero fazer um convite, tá, Gi? Pode. A gente hoje lançou o nosso vídeo, em homenagem a todas as mulheres, porque a gente fala que amanhã é o Dia Internacional das Mulheres, mas estamos no mês das mulheres. Podemos falar assim, né? Claro. Podemos aproveitar, temos o mês inteiro pra aproveitar. A gente vai estar com as fotos de todas elas sendo expostas ali no Nações Shopping até o último dia do mês. Então, quem quiser conferir também essas mulheres que foram ali com a gente, né, tirar um tempinho delas pra colocar as suas vidas, né, pra vocês. convido todos e vou passar o nosso WhatsApp, porque é assim que a gente quer cuidar de vocês também, pro pessoal em casa, que é um 99125-6247. Lembrando que cuidar de você, cuidar da sua saúde, da sua autoestima, isso é importante junto aos cuidados com os seus familiares, que é o que a gente quer. Mais qualidade de vida e bem-estar pra todos. Feliz Dia das Mulheres Musa! Obrigada, Margin. Ela fica aqui comigo, deixa...